Música Trazem no velho trem As esperanças de quem não sabe onde vai chegar Pra vida recomeçar Distante do ninho teu Mesmo a quem tudo sabe Não sabe que a humildade é virtude de um sábio rei Pois não sabe o que o vento vai trazer No dia de amanhã E o avesso do avesso É o labirinto da vida É o nó que não se desfaz E a gente assim vai atrás Do amor que refaz as leis Mesmo a quem não tem coragem Pra voar Mesmo a quem não tem Motivo pra sorrir Deve hastear a bandeira da paz Deve ancorar o seu barco no cais Deve hastear a bandeira da paz Deve ancorar o seu barco no cais Pra tentar viver Pra tentar viver Um dia de cada vez Malhar o seu barco no cais Malhar o seu barco no cais Malhar o seu barco no cais